Pai comprou um pra mim. Deixa eu ver aí. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Eu procurei, procurei, procurei o parafuso e não tô achando ele. Você perdeu mesmo? Ontem, ontem e hoje eu treinei com ele, aí foi lá e eu deixei ele em algum lugar que eu não sei e perdeu. Aqui em casa eu deixo uma coisa no lugar, no outro dia eu já tenho outro. Então é meio difícil. Não tem problema, logo se você achar, você me mostra aí. Manda uma foto dele depois. Tá. Oi, você tá com o violão, hein? Ah, tô tocando um pouquinho. E aí, o que você tá treinando? Aquelas... Sofejos. O sofejo, aquele dia que eu fiz, tava bem ruim, realmente. Mas aí foi lá e eu treinei o 14 e agora saiu. Aqui, você não tem que preocupar de ficar muito bom ainda não, viu? Porque é difícil você acertar todas as notas. Você tá desenvolvendo a embocadura. Ainda é muito difícil tocar tudo certinho. Então não preocupa com isso, não. Preocupa em fazer e repetir algumas vezes. Você conseguir fortalecer a sua embocadura, viu? É difícil você ter qualidade, ficar tudo perfeito no começo. Vai ser muito difícil ficar tudo 100%. Então tem que estudar bastante pra conseguir manter a embocadura e fazer o som ficar legal. Mas demora um pouquinho ainda. Não precisa ter pressa, não. Você tava fazendo lá um negócio. Cadê? Você imprimiu as musiquinhas? Porque eu tô querendo tocar musiquinha com você. Eu tô esperando você imprimir um negócio. Lá, cadê? Aquele método de musiquinhas, eu te mandei. Você poderia mandar de novo? Porque eu acho que eu já excluí esse negócio. Porque eu fui procurar ele pra imprimir e aí eu não achei. Eu vou mandar pro seu pai. É, pode ser que aí eu falo com ele pra imprimir. Tá muito absurda. Sabe por quê? Não é só estudar o solfecho, não. Só o solfecho é bem. Tem que passar, tem que estudar o solfecho e as musiquinhas pra variar, entendeu? Tá. Então, eu vou mandar ele aqui pro seu pai. É só eu mandar aqui. Mas você tá tudo beleza com você? Sim. E como é que você tá fazendo pra estudar? Você todo dia pega um pouquinho, pega de vez em quando? O que você tá fazendo? Eu acho que umas três vezes na semana. Porque eu também tô estudando e aí meio que não tá dando muito tempo. Mãe, você fica quanto tempo tocando? Mais meia hora. Tá bom. Só pegar o método aqui e mandar pro seu pai. Você consegue enxergar a partitura se eu colocar aqui pra você tocar na tela aqui? É das músicas. É? Posso tentar. Então, senta na cadeira. Se ficar em pé assim vai ser ruim, né? Não, porque você fica longe do celular pra ver. Tá. Deixa. Nossa senhora. Tô ajustando aqui. Meu pai falou que você vai ficar fazendo a aula sempre à distância, por enquanto, esse ano, né? Então, é... Pelo visto, é. Hã? Pelo visto, é. Nós vamos manter a distância assim mesmo. Mas aí, sempre nos negócios aí, pra gente trabalhar normal. Vai funcionar normal pra você, praticamente. Só que você vai ter que ter bastante força de vontade de manter os estudos. Viu? Tem que tocar um pouquinho todo dia, pra você conseguir tocar bem. Senão, você vai acabar achando ruim o sax e vai marcar pra lá. Você gosta muito do sax? Oi? Gosta muito de tocar sax? Eu acho bem legal. Tá bom. Mas não esquece de treinar, senão você vai ficar ruim. Tá. Ficar ruim é chato. É bom e fica bom. Eu vou colocar o que você gosta. Macho e soldado. Cravo e arrosa. Qual você quer pegar? Pode escolher um aí. Não, eu quero que você escolhe. Aqui, ó. É... É porque vai tanto... Tem caicai balão. Ela é facinha. Você consegue tocar ela de boa. Tem macho... Não, vamos tocar todas elas. Só que você sabe qual que você vai tocar primeiro. E o cravo e arrosa. O cravo e arrosa é mais difícil. Sol, sol. Me dança e sol, sol. Vamos pegar esse aqui primeiro, ó. Vamos pegar caicai balão pro mesmo. Vamos lá? Tá. Tá vendo bem aí? Sim. Eu vou tentar aumentar aqui mais. É porque eu tô com o meu computador aqui do lado. Ah, você tá no computador, então. Sim, só que eu não tô indo... Eu não tô fazendo aula nele. Porque eu não dei quando entrar na aula nele. Você tá fazendo aonde? Mas eu vou tentar. Eu acho... Eu achei aqui. É só feijos elementares, exercício em mi menor. Por que você não conseguiu no computador? Você baixou... É só baixar o zoom, hein? Ele não tá baixando, não. Eu tô tentando aqui. Já fazem... Desde a hora que eu acordei, eu tô tentando baixar ele. Ele não veio? O computador processo, ele é mais fácil, é melhor. Porque você não precisa ficar... Ele transmite melhor o vídeo. É, mas ele... Eu já tentei colocar aqui, não tá rindo, não. Você tentou por onde? Você tentou naquele sitezinho da Microsoft lá? Não. Já viu uma... Aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Vou mostrar a tela do meu PC, ó. Aqui, ó. Tá vendo... Você tá vendo a tela que tá um tanto de cano? Sim. Hein? Sim. Tá vendo... Tá vendo essa maletinha branca aqui, ó? Tô. Aí você vai nela... Vai ter um tanto de negócio pra baixar os aplicativos da Microsoft. Mas se você quiser carregar aqui, a internet pode estar. Aí tá. Aí você digita Zoom. É esse aqui, ó. Não é esse, não. Acho que é esse aqui, ó. Zoom. Qual que eu baixei? Eu vou tentar fazer isso. Aqui, ó. Zoom. Homes. É aquele primeiro lá. Tá. Esse aqui, ó. Você baixa ele, isso funciona normal. Você não quer testar. Ele é rapidinho. Ele é pequeno. É porque no meu computador... Eu não sei se dá pra você ver, mas no meu computador não tem essa opção dessa maletinha. Deixa eu ver aí a tela do seu computador. Eu não sei se... Eu não sei se é o Windows 7, se é o Windows 10 ou Windows 7. Você sabe disso? Não. Digita aí Microsoft Store no Google e aparece. Tá. Acho que o seu pai deve dar conta de fazer isso. Depois ele faz, pede ele. Você é tranquilo? Tem que estar ruim, viu? Show, show. Não tem problema. Bom, vamos lá. Gostei, meu rapaz, isso? Tá. Vamos lá? Vou colocar a luz que eu preciso. Só que você tem que ir pensando, não pensa muito na música, pensa na divisão das figuras. Sol, sol, fa-mi, sol, sol, fa-mi, sol, lá, sol, fa-mi, ré. Viu? É porque essa música aí eu já sei. É tão vaga. Eu achei com as mesmas notas. Joga pra ver. Eu achei com as mesmas notas. E aí, você acha que você tocou a música toda certinha, a divisão do jeito que tá escrito aqui? Acho que não. Então. É isso que a gente tem que aprender. Eu tô com o metrôno. Hã? Principalmente porque eu não tô com o metrôno. Não, não precisa não. É só você entender, ó. Vamos estudar, na verdade, essa aqui que você já sabe, só que vamos tocar do jeito que tá escrito aqui. O estudo é só saber o jeito que ela tá escrita, tá certo? Uhum. Asmin? Oi. Sim. Divide pra mim aí, sem tocar pra mim. Antes de a gente começar de novo, faz uma... A escala, tu nota logo, mas faz um favor. Precisa tecer a solução? Agudo e... É tudo? Quatro tempo cabe. Tá. Cadê o metrôno? Oi? Cadê o metrôno? Hoje eu tô só com o celular. Um, só... Vamos com ele, não? Vou ver. Obrigado. 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 Dois tempos agora para mim. Obrigado. Obrigado. Beleza. Agora parte 1. Obrigado. Obrigado. Sobra com bastante força. Sobra bem forte. Mais que você conseguir. O que é isso? 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 A língua, a nota sai toda. Pera aí. O trem tá passando aqui, mas não escutei nada. Pera aí. Pera aí. Lembrei. Nossa. Elegrante. Fala aí. O que é isso? Oi? Você tá vendo a nossa folha aí? Sim. Peraí, ó. Pode falar aí. O que você falou? É porque quando eu tento usar a língua nas notas que não são iguais, nas notas que são diferentes, o negócio trava todo e começa a fazer as notas tudo miada. Mas você vai ter que tentar, porque você tem que tocar só com a língua, não dá pra tocar sem a língua não, senão fica agaiado o som. Tem que acostumar com a língua. Tá. É difícil, não é? Hã? É difícil, não é? É difícil. Eu não tento o jeito, infelizmente, tem que usar a língua. Não, você tem que usar a língua não. Não. Não, não. Amém. Relaxa. 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 Pega o seu instrumento. Espera aí que eu vou pegar uma foto aqui para você mostrar. Espera aí. Tchau. Tchau. Você vai fazer isso aqui para mim. Fazer nota por nota, como se fosse quatro tempos, usando a língua. Entendeu? Fazer. Fazer cada nota da música? Não. É um exercício de fora. Tipo fazendo escala. Fala bem forte. Fala bem forte. Tchau. 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 Amém. Sim, com o cinto passar, ele não tem, não. Oi? Não estou ouvindo, não. Não estou ouvindo. Não estou te ouvindo. Sim, com o cinto passar, ele não tem, 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 não tem. Não estou ouvindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.